Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória um dia com Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Eu poderia estar em qualquer outro lugar Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Deus É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que um dia com Tua glória um dia com Tua glória um dia com Tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Vale mais que mil A Tua presença, Senhor Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença, Senhor Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória um dia com Tua glória um dia com Tua glória vale mais que mil O teu fogo, se nós estamos frios, ele vem, nos aquece E nos transforma, Senhor Nós queremos ser cheios da Tua presença E a chama do teu Espírito Santo nunca se apagará Essa chama não se apaga e nunca se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e nunca se apagará Essa chama não se apaga e nunca se apagará Essa chama não se apaga não